A Pastoral Colo de Mãe reuniu mulheres e grávidas e seus familiares para uma série de palestras sobre gestação e recém-nascidos. No último sábado, o evento aconteceu no Salão Santa Terezinha. A gestação foi o tema do primeiro encontro Juntos pela Vida do Colo de Mãe. O evento reuniu gestantes e familiares no Salão Santa Terezinha atrás da Catedral. Esse evento é um encontro para as gestantes, onde a gente vai estar trabalhando diversos temas, como a gestação, o recém-nascido, a importância dos cuidados da primeira infância, educação na fé e um momento de oração. O que é o nosso intuito? Trazer uma conscientização com as mães com relação aos cuidados mesmo dos filhos diante dos diversos pontos social, espiritual. De acordo com a Sirlene, que é a organizadora do evento, o objetivo é conscientizar as mães e familiares sobre este momento importante na vida das famílias. O intuito mesmo do Colo de Mãe é estar trabalhando essas necessidades da raiz, fortalecendo o espiritual, para que as pessoas consigam solucionar os problemas, as dificuldades enfrentadas na vida durante esse percurso. Diversas palestras levaram conhecimento para as mamães que estavam presentes. A doutora Poliana palestrou sobre a gestação e o recém-nascido. A população tem que ser bem conscientizada, principalmente a gestante, que ela tem muitas dúvidas, muitas pessoas acabam falando o que elas têm que fazer e às vezes não são as melhores condutas com relação à saúde. Então é bom a gente instruir e trazer para elas aquelas informações de segurança para com ela e para com o seu bebê. O Colo de Mãe é uma pastoral social que tem como objetivo oferecer apoio para as dificuldades que as pessoas encontram durante a vida. A gente acompanha famílias, crianças, moradores de rua, todas as pessoas, independente da sua necessidade. A gente tenta estar amparando, acolhendo e buscando alternativas para as dificuldades que ela encontra no momento, seja de trabalho, seja financeira, seja espiritual.